Olá a todos, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui na Revista Imagem. Eu gostaria desde o início de pedir a vocês que não se esqueçam de procurar o botão seguir, se caso não estão seguindo ainda a nossa página Revista Imagem, porque seguir a nossa página é algo muito importante para o nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, absorveu, ou seja, perdoou, um réu que estava condenado a oito anos de reclusão por tráfico de drogas. E isso ocorreu por um motivo bastante inusitado e que vale a pena o vídeo para a gente falar isso para vocês. O Rogério Scheltz, que é o ministro, relator do termo aí, né, que perdoou o acusado, o réu no caso, que já estava condenado em outras instâncias a oito anos de reclusão, ele foi totalmente inocentado. Como que isso aconteceu? A defesa alegou, né, junto ao Supremo, ao Superior Tribunal de Justiça, o seguinte, que no momento em que o policial abordou esse réu, o policial usou de artifícios ilegais, ilícitos, para conseguir provas de que se tratava de uma pessoa com crimes nas costas, né? Então, o que o policial fez? O policial, tendo o réu em mãos, na verdade, o suspeito em mãos, o policial atendeu a ligação do telefone, né, ele apreendeu o telefone do suspeito, atendeu a ligação e se passou pelo suspeito e, com isso, o policial conseguiu provas, né, provas tais que incriminaram o réu. Mas o Superior Tribunal de Justiça entendeu o seguinte, de que o policial utilizou de uma forma ilícita, né, prejudicando o suspeito, né, fazendo com que o próprio suspeito acabasse caindo numa armadilha e, com isso, produzindo provas, mesmo que verdadeiras, mesmo que verdadeiras, produzindo provas e, com isso, prejudicando o réu. E esse agora está inocentado, né, essa notícia aí é de três dias, mas eu estou passando aqui para vocês porque eu acho que vocês não viram isso em todos os lugares. Mais um detalhe, esse ministro Rogério Scheltz aí é um dos ministros que foram indicados por Dilma, tá? Então foi indicado por Dilma Rousseff, se eu não me engano, em 2013, tá? E esse fato, um fato muito parecido com esse, também já aconteceu, de absorver um réu já condenado, né, essa absorção é feita pelo Superior Tribunal de Justiça. É isso que aconteceu, estou trazendo para vocês, não se esqueçam de seguir a nossa página. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti